E com especialidade a juventude, porque o jovem representa o nosso futuro. Porque se eu estou aqui hoje, meninazinha, beata e outros mais, principalmente do Rio de Janeiro como do Brasil, estamos representando a tradição do Orixá e defendendo a nossa ancestralidade, dos nossos ancestrais, justamente porque começamos muito cedo. Para hoje nós temos uma bagagem para enfrentar as dificuldades que nós estamos encontrando pela frente. O evento que está acontecendo hoje aqui no Ilê, Axé do Mulu, na casa de meninazinha, é de suma importância. Trazer para os Axés a cultura, a mídia, a palavra, para que isso se estenda e as pessoas tomem conhecimento. E na Casa do Canobré, nós não só sacrificamos animais, não. Nós trabalhamos também com a cultura, nós ajudamos a nossa comunidade. A gente tem cuidado com os nossos jovens, com os nossos mais velhos. Não importa quem, não importa se é negro, se é homossexual, se é homem, se é uma lésbica, meu Deus! Saiu de dentro, saiu daqui. É o filho. Diz que o orgasmo é 13 minutos, foi nesses 10 minutos que você continuou aquela coisa maravilhosa dentro de si. Olhe com um olhar de carinho, dê o seu braço, deixe as suas tetas encherem para o alimentá-lo. Pois você gemou, você gritou, você deu um riozinho para fazer aquele filho ou aquela filha. se nasceu com um defeito, é seu filho, acolha, isso é acolhimento. Isso é o guardar, isso é o abraçar, isso é o amar. Essa é a minha palavra. Eu acho que a homofobia é uma violação dos direitos humanos, a lesbofobia é uma violação dos direitos humanos, assim como o racismo, assim com tantas outras questões, a intolerância religiosa. Então o programa Rio Sem Homofobia ele é muito mais do que a gente possa imaginar. A gente está focando, logicamente, a questão da homofobia, mas tem também as discriminações correlatas. O Rio Homofobia pretende fazer isso, criar políticas públicas que coibam essas práticas de violação de direitos. O Ilê Omulu Yoxum, da mãe meninazinha de Yoxum, é onde principiou toda a luta contra a intolerância religiosa e também é um espaço onde se começou a discutir saúde, a promoção de saúde pelos terreiros. E quando se deu por conta o quanto a gente promove saúde nesse espaço. E aí a necessidade de abrir uma interlocução com o setor da sociedade que nos discrimina, que é o sistema de saúde. Nós entendemos que os terreiros possuem modelos de atenção e cuidados em saúde que podem influenciar políticas públicas de saúde. E isso é fundamental. Por exemplo, o acolhimento que acontece nos terreiros, o acolhimento também é a base da Política Nacional de Humanização do SUS. Por isso, é importante que os terreiros estesam trabalhando junto com o SUS, sendo parceiros do Sistema Único de Saúde. Não é por acaso, porque não é por acaso, porque tudo começou aqui. É a casa do Moulu, que dizem que o Moulu é o deus da doença. O Moulu não é o deus da doença. O Moulu é o nosso médico, ele é o deus da saúde, que ele cura as doenças. Então, é muito importante ter começado aqui, sim, porque é uma questão da saúde ter começado na casa de candombo. É a casa do Moulu. Não foi à toa e não foi por acaso. O Moulu está presente, o Sain está presente, o nosso médico que nos cura com as folhas, com as raízes. Hoje é um dia muito especial para mim. Eu acho que para nós todos, né? Para nós todos. Um dia muito especial, um dia de grandes emoções. E eu estou ali sentada, eu estou, eu não sei, estou toda envolvida pela emoção. Até agora, aí vou continuar. Eu acho que isso vai continuar aí até por alguns dias. É muita coisa boa. É muita coisa boa. Nós começamos o ano 2012 muito bem. Estamos agradecendo ao Moulu por esse Moulu. Essa cantiga desse momento de união, de abraços, de estarmos juntos. Oloruma do pé. Oxalá beó. O pé que não anda não dá topada. Exatamente. Se o cavalo parar e não puxar, a mula parar e não puxar a carroça, nada vai à frente. Então nós temos que, olha, puxando a carroça, tá cantando, mas tá, e botando uma agência atrás. Isso. Para a gente ir levando, porque senão o bicho pega. Isso. E a gente não pode deixar o bicho nos pegar. Ah, não pode sair. Nós é que devemos pegar o bicho. Vai com Deus. Axé. Axé, minha irmã. Por que que a senhora tem esse carro com o ônibus exclusivo da secretaria ou não? É. Vai no fresquinho. Sua filha deixou. Mas não é mole essa mulher. Eu não tô podendo com a senhora. Sua filha deixou. Eu sei.